Você já se imaginou aí com um salário de cerca de 4 mil reais? Quem sabe o serviço, o trabalho que você está tendo no momento não é um trabalho satisfatório, não te dá a remuneração que você merece, que você quer, e você quem sabe está tentando mudar de ramo e você gosta da área natural, você ama seguir aqui os nossos vídeos porque falamos de procedimentos naturais? Pois é, se você fizer aí um curso de naturopatia, a possibilidade de você ter um salário como o que eu falei, ela é muito grande, principalmente se você se tornar um terapeuta muito bom. E isso é o que a gente faz aqui na Escola Indústria da Saúde Brasil, levar a você conhecimento adequado para que você se torne um bom, um ótimo terapeuta naturopata. Bons terapeutas com certeza ganham um salário muito maior do que esse, tendo a sua própria clínica e atendendo os seus próprios pacientes. E agora você pode fazer isso até mesmo online, devido ao problema sério que a gente está tendo nesses dois últimos anos, as pessoas, os profissionais de saúde, eles estão atendendo as pessoas até mesmo online. Mas nada impede que você tenha aí a sua clínica e também a sua loja de produtos naturais, e agregando muito mais valor a esse curso, a essa profissão, que é a profissão de naturopata. Além disso, você vai trabalhar numa área que você gosta. Se você está aqui no meu canal, assiste os meus vídeos, fica prestando atenção em tudo aquilo que a gente fala a respeito de saúde natural, com certeza você é um amante dessa área. E isso pode ser muito lucrativo para você fazer disso uma profissão. Fazendo aí o curso de naturopatia, que tem uma duração de dois anos. No final de dois anos, você já vai receber o seu certificado, emitido por uma faculdade de nível superior, tá? Esse curso, ele não é um curso de graduação, mas o certificado, ele é emitido por uma faculdade de nível superior. Você não precisa ter um curso de graduação para você fazer esse curso, não. Se você tem aí o segundo grau, é muito bom, porque ele é um curso de extensão acadêmica, mas você vai estar se tornando um naturopata. A naturopatia é uma profissão que está lá no CBO, que é o Cadastro Brasileiro das Ocupações. Agora, o mais importante de tudo é que você vai aprender várias terapias alternativas para cuidar da saúde dos seus clientes, pacientes, para ensinar eles a não ficarem doentes e para resolver problemas de saúde que já tenham também. Isso é muito interessante até para você mesmo, porque você vai economizar com gastos com profissionais de saúde que poderiam estar mediando a saúde, a sua saúde para você, e você vai saber fazer isso por si mesmo. É muito importante, os seus familiares, os seus parentes, todos eles vão se beneficiar por causa desse teu curso, por causa dessa tua nova profissão que você vai começar. E além disso, você, é claro, vai pensar no futuro, ganhando aí uma remuneração que realmente você merece. Se você não quiser abrir a sua própria clínica, ser um investidor, você pode também trabalhar em clínicas, você pode trabalhar em spas, você pode trabalhar em clínicas públicas, privadas, você pode trabalhar até mesmo no SUS. O SUS também, ele tem uma grade muito interessante que incorpora terapias alternativas dentro do seu próprio cronograma. Mas lembre-se, um bom terapeuta não ganha menos do que R$4.000 por mês se realmente ele tem conhecimento e sabe aplicar todas as técnicas. É o que a Escola Indústria da Saúde Brasil vai ensinar pra você dentro desses dois anos de curso. Não perca essa oportunidade. O cenário quanto à saúde no Brasil está péssimo. O cenário quanto às profissões no Brasil também está muito bom não, porque muitas profissões daqui a 3, 4, 5 anos vão deixar de existir porque está mudando muito rápido essa coisa tecnológica e a naturopatia é algo muito interessante pra você. Se você ficou aí com vontade de fazer esse curso, não perca tempo, tá? Não procrastine. O que que é isso? É deixar de fazer o que você pode fazer hoje e deixa pra amanhã, deixa pra depois, deixa pra daqui um ano, dois anos. Não faça isso, não procrastine. Comece o quanto antes aquilo que você quer começar, seja um curso, seja qualquer coisa. Mas faça isso, porque é muito interessante. Se você esperar um ano, você vai atrasar a sua formação, você vai atrasar essa nova profissão ou qualquer coisa que você vá fazer em um ano. Então o que você tem que fazer hoje, faça hoje. Eu quero lembrar pra você que as aulas são online, você vai usar o seu tablet, seu smartphone, o seu computador e as aulas são ao vivo. Você vai interagir em tempo real com o seu professor e também com os seus colegas de classe virtual. Essa é uma das diferenças da Escola Indústria da Saúde Brasil. Algumas disciplinas e terapias do nosso curso, você provavelmente já conhece. Por exemplo, ozônio, a ozônioterapia. Você conhece também, muito possivelmente, a ventosoterapia. A ventosoterapia, ela está lá dentro da medicina tradicional chinesa. Você vai aprender todas essas técnicas terapêuticas pra você usar nos seus clientes pacientes. A hidroozônioterapia, por exemplo, é muito empregada em pessoas com diabetes. Pessoas que têm aquele famoso, que é chamado de pé diabético, ou aquelas feridas abertas na perna por causa do diabetes e que não cicatriza. A ozônioterapia, através da hidroozônio, que é o ozônio na água, é muito empregada pro tratamento dessas feridas. O uso das plantas medicinais, da fitoterapia, que vem sendo usado há milhares e milhares de anos, está dentro também aqui do cronograma do curso de naturopatia, que muitos dos seus clientes pacientes podem se beneficiar com ela. Eu vou deixar aqui embaixo pra você o telefone, que também é o WhatsApp. Você vai falar com o PHD, doutor João Dapper, da Indústria da Saúde Brasil, e vai começar o quanto antes o seu curso de naturopatia. E com certeza essa será uma das melhores aquisições, um dos melhores investimentos que você vai estar fazendo na sua carreira.